Te dei minha mão Sempre vou querer mais Esse amor que não tem fim E fica mais claro Com você perto de mim O amor é um rio E não para de chorrar Quanto mais beber Sempre vou querer mais Na frente vai Além do céu azul O amor do pai É o que mais vou querer Eu sei que está Fluindo como um rio O nosso amor não tem fim Sempre vou querer mais Esse amor que não tem fim E fica mais claro Com você perto de mim O amor é um rio E não para de chorrar Quanto mais beber Quanto mais beber Quanto mais beber Sempre vou querer mais Que o mundo me ouça Não vou cansar de dizer Que esse amor Deus que mandou Eu sou do alto Não tenho nada Não tenho nada a perder Não para de chorrar Não para de chorrar Quanto mais beber Não para de chorrar Sei que mais vou querer Eu sempre vou querer mais Não para de chorrar 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 Amém.